Ana, trouxe as placas, então o que é que a gente vai fazer com isto? Carlos, vamos fazer mais uma bricolagem, que não é uma bricolagenzinha, é uma bricolagem em grande escala. Então, num espaço como este, não podíamos ter quadrinhos e coisas pequenas, não é? Estamos a falar de um espaço que tem uma parede enorme, vamos ter algo muito importante a acontecer daquele lado, e um bocadinho em contraponto a isso, eu quis nesta parede criar um momento importante também, mas lá está em grande escala, porque a escala de tudo aqui é grande, é metros quadrados, é mesas, é aparadores, é tudo em grande. Então, decidi fazer uma homenagem à Vista Alegre, que colabora connosco há muitos anos, e achei que é uma homenagem ao espaço, porque estamos a falar de uma marca portuguesa que tem quase, é da época deste espaço, de um espaço centenário como este. Quando vim cá, vi que os louceiros tinham aquelas coisas das peças, que são a chaveninha da avó, o pratinho, aquelas coisas, e então resolvi nós fazermos uma bricolagem nesta parede, que no fundo é um expositor de pratos, que vamos fazer com uma das coleções que é Amargão, que eu acho que tem a ver com o espaço, e vamos fazer um expositor com prateleiras de Le Roi Merlin, com as placas de Le Roi Merlin, e vamos fazer um mega expositor dos pratos. Então, estas prateleiras que eu tenho aqui atrás, é para esse fim então? Precisamente, estas prateleirinhas vão ser fixas, vamos ter que fazer isto assim, para mostrar às pessoas que vamos fixar na placa, e que as prateleiras, e os pratos, vão ficar em exposição neste grande painel. Vamos ter uma mistura de pratos e de travessas, e de peças que são importantes, mas que vão fazer conjugação com toda a decoração do espaço. Oh Ana, isto é mesmo muito grande. Um mega quadro de pratos. Pois, vai ficar um mega quadro. Agora é assim, isto de facto é muito grande. Agora quer que me diga, exatamente, quantas prateleiras são, qual é a distância entre elas. Está tudo aqui, Carlos. No Mãos à Obra deste programa, decidi fazer um expositor de pratos, com painéis e prateleiras, porque todos nós temos pratos da avó lá em casa, que podem ser expostos na parede de uma forma contemporânea, estética e mais organizada, digamos assim. Transcrição e Legendas por Quint oء分- debtor. Transcrição e Legendas por Quintena Cjonic